Começam no dia 28 deste mês os debates sobre a regulamentação do marco civil da internet. O Ministério da Justiça vai lançar um portal para que as pessoas opinem sobre o tema. A discussão também vai ser feita pelas redes sociais. A lei do marco civil da internet foi aprovada no ano passado. Ela cria direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Apesar de já estar valendo, algumas questões da lei ainda precisavam ser regulamentadas.